A dieta cetogênica é muito boa e saudável. Ela é excelente para quem deseja emagrecer e melhorar vários marcadores de saúde. Desde hemoglobina glicada, até triglicérides, insulina em jejum e muito mais. Porém, será que ela pode atrapalhar os seus níveis de testosterona? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho, e aqui a gente tem como grande prioridade colocar você no controle do seu corpo. Isso é, a gente vai trazer estudos científicos, informações, conhecimento e receitinhas gostosas para ajudar você a viver melhor. Então, se é do seu interesse ter uma melhor composição corporal, mais massa magra, menos gordura, mais saúde, menos doença, mais bem-estar, mais longevidade, se inscreve aqui, ativa o sininho, curte esse vídeo, comenta contando o que você está buscando, porque assim o YouTube vai entregar mais vídeos novos para você. Tem vídeos novos gratuitos aqui praticamente todas as semanas. Tendo dito tudo isso, vamos falar um pouquinho sobre a dieta cetogênica e sobre a testosterona. Talvez você saiba, talvez não, mas a dieta cetogênica é uma estratégia de muitos poucos carboidratos que se for feita corretamente gera resultados impressionantes como estes daqui. Sim, este sou eu e alguns anos separam essas fotos, principalmente alguns anos em que fiz dieta cetogênica e terei força na academia. A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Mas muita gente não sabe o que é cetogênica ou faz do jeito errado. E eu preparei um vídeo introdutório sobre isso chamado O Que É Cetogênica? Para explicar um pouquinho mais sobre isso. Se quiser ver, comenta o que é cetogênica aqui. Deixe um comentário escrito O Que É Cetogênica? Que eu mando um vídeo sobre isso para você. Mas basicamente é uma dieta baixa em carboidratos, que tem um aporte normal de gorduras, né? É um pouco mais alto em calorias em gorduras do que a dieta ocidental padrão. E também pode ser até um pouquinho mais alto em proteínas do que a dieta ocidental padrão. Depende da variação da cetogênica, tá? Tem conteúdo sobre isso aqui no canal. Aliás, uma dica valiosa para você. Sempre que quiser saber uma coisa, digita no YouTube Sr. Tanquinho mais tema e você vai encontrar. Então, se você digitar no YouTube Sr. Tanquinho variações da cetogênica, você vai encontrar um vídeo sobre isso. Eu explico algumas variações populares. Se você saber se tomar vinho faz mal ou bem para a saúde, digita Sr. Tanquinho vinho. E aí você vai encontrar um vídeo sobre isso também. Por aí vai. Então a gente sabe o que é a cetogênica e a testosterona. O que é? A testosterona é um hormônio que é muito importante para várias funções do nosso corpo. Dentre elas, construir massa magra, isso é, ganhar músculos e também perder gordura. A testosterona ajuda a gente nessas duas funções, dentre outras. Modula o humor também, várias questões. E muita gente associa a testosterona como o hormônio masculino. E é verdade. Os homens têm bastante testosterona, bem mais do que as mulheres. Só que as mulheres também têm testosterona e é muito importante para elas para regular essas funções que eu mencionei. Ganho de massa magra, humor, perda de gordura e até mesmo a libido. Então, tudo isso é importante. Você tem um equilíbrio hormonal entre todos os seus hormônios para que seu corpo funcione da melhor forma e você viva da melhor forma. E, no geral, a nossa sociedade, infelizmente, pelos maus hábitos de vida, pelo sedentarismo, pela alimentação ruim, tudo isso acaba afetando a testosterona e as pessoas têm menos do que talvez elas gostariam. Na prática, muita gente acaba, inclusive, ingerindo de forma exógena, né? Seja com modulação hormonal ou tomando bomba mesmo, para tentar ter mais testosterona. Só que essas coisas todas, todas as intervenções, têm algum efeito colateral. Agora, e se você pudesse aumentar a testosterona naturalmente? É sobre isso que eu vou falar no outro vídeo aqui, que eu vou deixar no cartão aqui no topo, ou então aqui embaixo, a pergunta como aumentar a testosterona, que eu mando o link desse outro vídeo para você. Nesse de agora, eu vou focar qual que é o impacto da dieta cetogênica na testosterona, que essa é uma dúvida que tem surgido aí entre os nossos alunos. Então, vamos lá! Eu separei três evidências científicas para ajudar a responder essa questão, para olhar o que a ciência fala sobre essa questão. Por quê? Porque aqui no Sr. Tequim, a gente não inventa nada da nossa cabeça. Qualquer um pode vir na internet, pegar uma câmera e começar a falar qualquer coisa. Ah, eu acho que tomar água com limão ajuda. Eu acho que comer só batata ajuda. Mas, sinceramente, qualquer um fala qualquer coisa. Quem sabe o que está falando, consegue mostrar as evidências e é isso que a gente faz aqui neste canal. Então, vamos lá! O primeiro que eu quero trazer aqui é um ensaio clínico randomizado que diz o seguinte. Os efeitos da dieta cetogênica na composição corporal, força, potência e perfis hormonais em homens treinando força. Resistance training é treinar força na academia. E o que esse estudo investigou? Justamente, pegou homens saudáveis que treinavam na academia e colocou alguns para seguir uma dieta cetogênica e outros para seguirem a dieta ocidental padrão. E foram ver o que foi avaliado, o que foi descoberto. Na verdade, os resultados, vamos falar só da testosterona aqui agora, foi que no grupo que fez a dieta cetogênica, eles tiveram, ao longo de 11 semanas, um aumento de 120 nanogramas por decilitro de testosterona. É mais ou menos 20% de aumento em 11 semanas. Aumentou a testosterona 20% em 11 semanas de forma 100% natural com a dieta cetogênica. E o outro grupo? O outro grupo teve um pequeno decréscimo aí de 36. Então eles perderam um pouquinho de testosterona. Não é muito significativo. Já é mais ou menos 6% a menos em um grupo e no outro grupo 20% a mais, 21% a mais. Você escolhe o que você quer fazer. Se quer ter 20% a mais de testosterona ou 6% a menos. E esse estudo é muito interessante porque, inclusive, ele serve para avaliar se a dieta cetogênica é uma boa opção para quem quer ganhar massa muscular. E eu falei sobre isso em outro vídeo. Vou deixar o cartão também aqui no topo. Ou então, aqui embaixo, se você comentar cetogênica e hipertrofia, eu mando o link para você. É um vídeo que também está disponível aqui no nosso canal, que você pode acessar para poder saber se a cetogênica é uma boa opção para quem busca ganhar massa muscular ou não. Já vou dar o spoiler de que é sim, mas lá eu discuto esse estudo com mais detalhes, tá bom? Vou te mostrar, inclusive, quais os resultados dos dois grupos. Então, muita gente tem medo de que sem comer carboidratos você ficaria sem testosterona, mas o que a ciência mostrou até agora é o contrário, né? Que justamente você ganha mais testosterona numa dieta cetogênica bem feita. Se você quer fazer uma dieta cetogênica bem feita e quer justamente treinar força junto, um programa para ganhar massa muscular, perder gordura e definir o seu corpo, a gente tem o projeto Tanquinho de Hipertrofia. Dá uma olhada aqui na descrição. Se você só quer fazer a cetogênica bem feita para emagrecer e ter boa forma e tal, tem esse programa também para você. E tem algumas outras opções. Tem livro de receita, tem muito mais. Eu vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário, onde você pode conhecer todos os nossos livros, cursos, mentorias e treinamentos. Por quê? Para a gente te ajudar mais de perto para você conseguir atingir os resultados de saúde de boa forma que você deseja. Então nota, a cetogênica aumentou a testosterona e não diminuiu. Mas por que será que isso acontece? Tem algumas hipóteses, tá? Uma delas envolve a ingestão de colesterol na dieta. Muita gente tem medo do colesterol, acha que o colesterol é o vilão. Mas na verdade, o que eles esquecem de considerar é que o colesterol é uma molécula fundamental para a formação de vários hormônios, inclusive os hormônios sexuais e inclusive a testosterona. Então é isso que esse autor aqui investigou na nossa segunda evidência de hoje, se perguntando quais as possíveis explicações pelas quais a dieta cetogênica poderia aumentar a testosterona. Ou seja, ele já admite, olha, a dieta cetogênica aumenta mesmo a testosterona. Mas por que será? Vamos investigar. Às vezes na ciência, a gente quer investigar os mecanismos, entendeu? Por que funciona? Muitas vezes no nosso dia a dia, nós, pessoas leidas, normais, no dia a dia, comuns, a gente só quer o resultado, né? A gente quer fazer uma dieta e ter o resultado, ficar em forma, ficar mais saudável, se sentir melhor, ter mais energia, dormir melhor, tudo isso é ótimo. Mas a ciência fala, por que será? Ela quer descobrir os mecanismos para aprender cada vez mais. E por fim, a gente tem a terceira evidência de hoje, super recente, agora de 2022, que investigou exatamente isso. Ela se chama o estado cetogênico aumenta os níveis de testosterona no sangue. E essa é uma revisão sistemática e uma meta-análise. Então, o que ele está querendo descobrir? Ele está querendo agora avaliar, não a testosterona que aumentou, que foi uma outra coisa medida em um outro estudo, mas agora ele quer realmente investigar da literatura científica disponível, o que a gente consegue saber em termos de cetogênica e testosterona. E o que ele mostra aqui é que justamente a gente tem sete estudos, incluindo oito experimentos, foram analisados, totalizando 230 pacientes, e eles explicam quais os critérios para a inclusão de cada um desses estudos, e a gente chega nos resultados e conclusões. E a conclusão é, de maneira abrangente, a dieta cetogênica aumentou os níveis de testosterona, que dependia, quanto desse aumento, dependia na idade do paciente e na perda de peso induzida pela dieta. Então, ainda não está claro para a ciência, os autores concluem também, quais os mecanismos pelos quais a cetogênica aumenta a testosterona. Pode ter, como o nosso outro estudo especulou, uma relação com a ingestão de colesterol, pode ter também uma relação com a perda de peso, afinal, a gente sabe que uma pessoa que está muito acima do peso, ela tem um desequilíbrio nos seus hormônios, e aí essa perda de peso que a cetogênica traz vai ajudar a equilibrar os níveis dos hormônios. Pode ser um pouco das duas coisas, pode ser um outro fator que a gente não está considerando ainda, os mecanismos ainda estão um pouquinho obscuros, mas a ciência é clara que não, a cetogênica não vai diminuir os seus níveis de testosterona, chances são que ela vai aumentar. E aqui nesse vídeo eu queria terminar deixando dois recursos para você. O primeiro é justamente o nosso treinamento Projeto Tanquinho, que eu mencionei, está aqui no primeiro link da descrição, se você deseja ganhar massa magra, definir o seu corpo e conquistar o seu tanquinho, com uma dieta bem feita, com um treino na academia que você não precisa ir todo dia, não precisa morar na academia, não precisa pesar comida e comer a cada três horas, você quer ter liberdade, ainda assim, ter os benefícios de um corpo bem formado, belo, estético, naturalmente atraente, você clica lá e leia a página de apresentação do programa, se fizer sentido para você, entra lá, vai ser um prazer te ajudar. E o outro é o vídeo que eu estou deixando aqui do lado, que eu falei já sobre as maneiras naturais de aumentar a testosterona, você vai aprender algumas que podem ser bastante úteis e que vão te ajudar a conquistar o corpo dos seus sonhos. Nós estamos aqui para deixar você no controle do seu corpo, tem uma foto mini do Rony na tela aparecendo para você se inscrever no canal e a gente segue se falando. Forte abraço do Sr. Tanquinho.